Ainda durante a audiência no Senado Federal, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, defendeu a proposta do governo federal para que a mudança no cálculo dos juros da dívidas dos estados e municípios aconteça somente em 2016. De acordo com o ministro, se a medida começasse a valer neste ano, os estados e municípios deixariam de contribuir com 3 bilhões de reais, o que causaria um grande impacto nas contas públicas.